Qual é o seu nome? Fabiana. Fabiana de quê? Fabiana dos Santos. Fabiana dos Santos, eu queria que você falasse pra gente da importância desses recados que foram dados aqui, né? Sobre a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Realmente, a violência ela é o resultado da falta de diálogo, é isso? É verdade. Eu acho muito, muito, muito importante essa campanha que eles fazem. Todo ano eu venho, venho com meu marido também pra ele ouvir e cada vez que ele ouvir essas coisas que eles falam aqui, ele aprender a cada vez. Porque eu acho importante mesmo, né? O homem respeitar a mulher, que nós temos nossos direitos e os dois em união, né? Têm que respeitar uns ou os outros mesmo. Eu acho importante, todo ano eu tô aqui, apoio essa campanha e toda vez eu participo. Gosto muito. Obrigado, tá? De nada.